Deixa eu dar uma boa noite aqui ao Dante, Dante Graça, a Nayandra Mourinho, que é o sorriso mais bonito da TV, e ele... O meu amarela, o meu amarela. Boa noite, tudo bem? Fala, Siqueiro, boa noite. Oi, Sissi. Olha, eu acho assim vocês um trio de educação, é uma linha, é invejável, é sério, eu gostaria de ser assim, não consigo, já tentei, eu não me controlo, né? O Dante, por exemplo, ele está sempre no mesmo tom, a voz é a mesma, o Amaral, aquela delicadeza, ele não é uma palavra, sabe, ele falando, não é uma precisão, a Nayandra dando aquela coisa assim, olha, até o Sissi, né? Oi, Sissi, tudo bem? Oi, Sissi. Não parece uma francesa, né? Parece uma francesa. É um trio de educação e beleza, né? É sério, mas eu estou falando sério. Fala sério. Já piano. Agora, depois que bebem, eu não vou te ver, aí eu não posso contar. O Dante, o Dante, o Dante, o Dante, o Dante bebe não lá, o Conor, né? Não, não, só isso. Pouco, pouco. Estou ligado, ele é flex. O Amaral bebe nada alcoólico também não, né? Não. Não, até o... Olha o não dele. Gente, olha o não dele. Pergunta então, Sissi. Não, vou perguntar de novo, close nele, por favor, Piranha. Amaral, você bebe? Não. Eu me arrepiei também. Ei, eu me arrepiei. Eu me arrepiei também. Não, não. Não. William Bondi, coitado do William Bondi. Boa noite. Não. Não. Não, boa noite. Não. Não. A Nayanda bebe. Deixe para lá. Vamos seguir o programa. Não é? É, a bichinha aqui. Ei. Aqui. Não, não. É, Lulu está controlando ela, mas quando ela se solta, a bicha... Oi, 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 oi. Aí, comendo caramujo africano, como Tira Gosto, olha, pretíssimo. Vamos embora. Não mesmo, Sissi. Olha, Sissi, olha, ela está com raiva. Ela corre, Sissi. Põe o motivo. Pera lá. Pessoal, senhoras e senhores, eu deixo vocês com o trio mais sério da TV brasileira, com o trio mais, assim, mais responsáveis da notícia verdadeira, pura, verdadeira, falando a língua do povo, que é o que o povo gosta, que as pessoas gostam. Eu deixo vocês com a crítica da notícia com ele. Dante Graça, Nayandra Amorim e o meu, meu Amaral. Boa noite. Estilo, estilo, estilo Amaral. Você bebe. Você fuma. Você fuma. É, oi? E esse som? Olha o som. Olha o som que... É, oi? É, oi? Obrigado.